No último dia 20 de dezembro, os 32 cooperados da ABC Marbas e da Cooper Cube, que diariamente realizam o trabalho de selecionar lixo reciclável, receberam cestas básicas durante um café da manhã na sede do Núcleo de Educação Ambiental, localizado no Parque Cotia Pará, em Cubatão. O trabalho desenvolvido pelos catadores atinge a marca de 80 toneladas de lixo reciclado mensalmente, material que simplesmente seria jogado em aterros. Diariamente, centenas de toneladas de lixo são descartados dessa forma. E o trabalho do pessoal que recicla esse tipo de material às vezes passa desapercebido. E hoje, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade fez uma homenagem para eles. Enquanto o trabalho da ABC Marbas, eles chamam de catadores, mas na realidade eles são agentes ambientais, que eles também têm o compromisso de estar conscientizando a população do entorno das casas deles, da necessidade da coleta seletiva, de separar o lixo, de estar comprometido com esses resultados. Muita coisa que é lixo vira o sustento deles, que é da coleta seletiva, que faz a receita para eles se alimentarem e para eles tocarem a vida deles. A importância hoje dos catadores é muito importante. Por quê? Hoje não temos uma política adequada para a educação ambiental. E eles estão fazendo o serviço que a iniciativa pública já devia ter se fortalecido antes. Mas a partir de 2019, o prefeito Ademario começou a fazer um serviço diferenciado, tanto incentivando eles e dando suporte para a educação ambiental. E 2020, com certeza, vai evoluir ainda mais a educação ambiental e a coleta seletiva na cidade. Sim, a importância é a recuperação do nosso meio ambiente, a manutenção do meio ambiente equilibrado. E eles são peça fundamental aqui em Cubatão nesse serviço de desenvolvimento, essa conscientização ambiental. E hoje, a contrapartida do poder público, uma forma humanizada que o secretário e o diretor encontraram, de estar mais próximo desses colaboradores que são da ABC Barba, são o pessoal da reciclagem de lixo. E eu achei muito bacana, fiquei muito feliz de estar participando dessa festa. Antes da entrega das cestas, todos fizeram uma oração de agradecimento. O bom nosso cada dia nos dá hoje. Ele vai nos atingirar as nossas ofensas, assim como nós sempre. Amém! O presidente da ABC Marbas falou da importância de todos colaborarem com o trabalho dos catadores. Que as pessoas venham a separar o seu material, a sua reciclagem, fazer. Realmente tem 190 pontos, parece que, de coleta seletiva no município. Tem os leves, onde as pessoas podem levar voluntariamente. E, então, assim, cada um tem que fazer um pouquinho. Tem que ter a consciência que ele fazer aquilo vai melhorar o meio ambiente e vai gerar renda para as pessoas que eu represento. Que lá na cooperativa hoje tem 32 pessoas. Mas se a gente tiver material suficiente para que a gente possamos colocar mais pessoas para trabalhar, com certeza vai ajudar mais famílias. Com 9 anos de idade, meu pai desempregado e criou a gente com a reciclagem, né? Tinha uma barra forte, eu lembro até hoje. E saía com a bicicleta para tentar o ganha-pão no final do mês. E hoje ele está aí, hoje ele é presidente, sou vice. Hoje a gente tem um núcleo também. E a gente está expandindo, vivendo bem. Portanto, não se esqueça. Quando for descartar lixo, separe o material orgânico e ajude no trabalho desse pessoal.